Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso pintar a janela Só pra te ver passar aqui Enquanto o seu louco não vem Posso fazer coisas belas Pra te esperar, meu bem Posso fazer coisas belas Pra te esperar, meu bem Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso pintar a janela Só pra te ver passar aqui Enquanto o seu louco não vem Posso fazer coisas belas Pra te esperar, meu bem Posso fazer coisas belas Pra te esperar, meu bem Num jantar à luz de velas Eu quero lhe receber Com porcelana chileira Com vinho na vida, sushi e saquei Feliz estou Só de brindar com você Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso rezar Pra que o bem vença o mal Teu anjo da guarda te dê proteção Posso afastar aquele baixo astral Vamos rezar a capela Agradecer Agradecer Nosso casal do Dendê Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, eu posso atuar como a Ruth de Souza O pequeno grande hotel O pequeno grande hotel E interpretar como o jabelão O tema daquela novela Enfim, nós dois Numa tela de dever Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, posso pintar a janela Só pra te ver passar aqui Enquanto seu louco não vem Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, um jantar à luz de vela Eu quero lhe receber Com porcelana chinesa Vinho na mesa, sushi e saquê Feliz estou, só de brindar com você Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, posso rezar Posso rezar pra que o bem vença o mal É um anjo da guarda que dê proteção Posso afastar aquele baixo astral Vamos rezar a capela Agradecer, nosso casal do Dendê Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer Eu posso atuar como a Ruth de Souza O pequeno grande hotel E interpretar como o chabelão O tema daquela novela Enfim, nós dois numa tela de TV Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer Vamos gente Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, eu posso morar na favela Em Hollywood também Posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer, posso fazer coisas belas Posso fazer A pinot! Obrigado, meu irmão Rodrigo Rodrigues Beijo no coração Coisas belas Quem não gosta de coisas belas assim, né? Com um mimo desse E aí